Olá, queridos! Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a carência quando ela é aplicada à aposentadoria por invalidez. Para vocês que não se lembram o que é carência, carência é aquele período que você precisa contribuir para a Previdência Social para você conseguir se tornar apto a gozar de algum benefício. Alguns benefícios possuem carência, alguns benefícios não possuem. No caso da aposentadoria por invalidez, nós possuímos sim a carência, ou seja, regra geral, o indivíduo vai ter que comprovar o recolhimento de contribuições previdenciárias por um lapso temporal específico para conseguir se tornar apto a gozar de um benefício caso ele preenche os outros requisitos, ok? Então vamos estudar a regra da carência para aposentadoria por invalidez. Regra geral, existe a necessidade de 12 contribuições mensais para que esse indivíduo consiga se tornar apto a gozar desse benefício, tá? Agora, existem algumas situações que por causa da sua excepcionalidade, há o afastamento dessa regra da carência. Então, ó, ela é dispensada nas hipóteses de invalidez quando decorrentes de acidente de qualquer natureza, doença profissional, do trabalho ou de molestias graves listadas no ato regulamentar. Então, a questão do acidente é meio fácil a gente entender o raciocínio que está por trás dessa lei que foi pensado pelo legislador. Quando a gente pensa num acidente, a gente já está pressupondo que é algo que não foi previsto, que não foi planejado pelo segurado, né? Então, em face disso, a gente afasta a contribuição dessas 12 contribuições, ou seja, esse período de carência, para não prejudicar o segurado nessa situação de adversidade. O mesmo raciocínio se faz quando a gente fala de doença profissional ou do trabalho. Então, o caso das doenças se relacionam intimamente com ou a função que você está exercendo ou o modo pelo qual essa função está sendo exercida. Ambos os casos se relacionam mais com a função da empresa ou do indivíduo para o qual você está prestando serviço, prezar pelo meio ambiente do trabalho, pela aplicação dos EPIs, né? Para prevenir que esse indivíduo acabe gerando uma doença ou profissional ou do trabalho. Só que quando isso não acontece e esse indivíduo acabar sendo suscetível a esse tipo de adversidade laboral, a Previdência optou por não prejudicar esse indivíduo, trazendo a carência aplicada a esses casos, tá? E agora, as moléstias graves que são listadas em ato regulamentar, nós vamos analisar um artigo específico que traz algumas dessas moléstias graves que vão ter o afastamento da carência, tá? E tá aqui, ó, artigo 151 da lei 8.213, que fala que até que seja elaborada essa lista de doenças mencionadas no inciso 2 do artigo 26, independe de carência, concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. Já faço a ressalva, quem não sabe o que é um auxílio-doença, nós teremos um curso específico para auxílio-doença posteriormente, tá? O importante é que aqui há essa independência da carência para as doenças que vão se seguir nesse artigo 151 para aposentadoria por invalidez, tá? Ao segurado que após filiar-se ao regime geral de Previdência, for acometido por essas doenças. Então, vamos analisar quais são elas, ó. A tuberculose ativa, a ranceníase, alienação mental, esclerose múltipla, e aqui já fica essa ressalva de que a esclerose múltipla foi adicionada a esse rol pela lei 13.135 de 2015, tá? Então, acaba sendo uma novidade. Agora, cuidado, tá? Que na hipótese de o segurado ter se filiado ao regime geral de Previdência já inválido, não haverá cobertura seguritária. A gente já viu em bloco anterior que, às vezes, há a pré-existência de uma doença. Só que isso é diferente da pré-existência da invalidade, veja bem. Às vezes, alguma doença pode já ser pré-existente quando o segurado começa a contribuir para a Previdência e se torna efetivamente segurado, mas, em face do desenvolvimento dessa doença, ele se torna inválido depois de já ser segurado. Agora, aqui, a gente está falando de uma outra hipótese. É a hipótese do segurado se filiar quando ele já é inválido. E, nesse caso, não haverá cobertura seguritária, tá? Inexistindo direito à percepção da aposentadoria por invalidez, pois a lesão ou a enfermidade pré-existiam à cobertura seguritária, ok? Então, com isso, nós terminamos esse bloco. Então, vamos lá.